Saudações, agricultores! Meu nome é Anderson Granville, sou gerente de produção e comercialização de sementes da Copavel. Estamos aqui, empolgados para convidar você para a edição do Show Rural de Inverno 2023, que irá acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto. Nós, da Sementes Copavel, estaremos focados em mostrar para você todo o nosso processo de produção e como a gente está entregando uma semente de alta qualidade e quais os benefícios que uma semente de alta qualidade pode levar para a sua lavoura. Para que ela possa expressar todo o potencial produtivo que a cultivar tem a oferecer. Uma semente de alto vigor é capaz de entregar uma plântula bem desenvolvida, uma plântula vigorosa, mais resistente a pragas e doenças e com maior potencial produtivo. Já uma semente de baixo vigor pode limitar todo o potencial produtivo e todo o investimento que o produtor fez nessa lavoura. A Sementes Copavel está comprometida em entregar para você uma semente de alta qualidade que expressa todo o seu potencial no campo. Vem até o Show Rural Copavel, edição de inverno 2023, e confira todas as novidades que temos para apresentar para vocês. Até lá!